I, E, A, O, U, O, B, 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 K, U, Q, I, Q, I, B, K, U, B, B, U, Q, U, Q, U, Q, U, Q, U, Q, U, B, U, B, U, o o o pó mas hora ah o o ok pra um v né? é o que você quer dizer? você é um nome? um nome... aninho? um nome? um nome? um nome? um nome? tu maestro 4 anos no, ok you already know ok e eu não eu 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 Obrigado.